Entre os muitos ensinamentos que Jesus deixa para nós, um deles muito interessante é isso. Jesus diz, não tenha medo daquele que mata o corpo, tenha medo daquele que mata a alma. Bem, fundamentalmente, por que Jesus diz isso? Está aqui no Evangelho de São Lucas, no capítulo 12, versículos de 1 até o versículo 7, porque quem mata o corpo, o corpo vai ressuscitar quando Jesus voltar. Mas aquele que mata a alma, ou seja, que perde a sua alma, aí é por toda a eternidade. São Tomás de Aquino dizia que existem duas mortes. A primeira morte, quando o corpo separa da alma, São Tomás de Aquino dizia, haverá ressurreição. Mas há uma segunda morte, quando a alma se separa de Deus. Aí é a perdição eterna. Então, Jesus recomenda exatamente isso. Que a gente não fique cuidando só da nossa vida, só do nosso corpo, mas cuida da alma. E não vender a alma por causa do corpo. Ele diz aqui, Jesus começou a dizer aos seus discípulos, guardai-vos do fermento dos fariseus. O fermento dos fariseus era aquela doutrina errada dos fariseus. Hipocrisia, ele fala. Hipocrisia é você pensar uma coisa e você fazer outra, você ser fingido. Porque Jesus diz, não há nada oculto que não venha a descobrir-se. E nada há de escondido que não venha a ser conhecido. Ou seja, a gente tem que viver de acordo com a realidade. Não adianta ficar enganando os outros. Não adianta ficar tapeando os outros. Não adianta ficar fazendo corrupção na calada da noite, as escondidas. Um dia tudo isso vai ficar claro. É aí que Jesus diz, não venda a tua alma por causa do corpo. Pois o que dissestes às escuras será dito à luz. E o que falastes ao ouvido nos quartos será publicado em cima dos telhados. Ou seja, tudo vai ser revelado. Não adianta a gente querer fazer as coisas escondido, achando que ninguém sabe, ninguém vê. Deus está vendo. Deus está vendo e ele diz, um dia vai ser revelado. Diga aos avós, meus amigos, não tenhais medo daqueles que matam o corpo. E depois disso nada mais podem fazer. Eu vou mostrar a vocês o que vocês devem ter medo. Ter medo daquele que mata a alma. E Jesus diz uma coisa de seguida muito interessante. Não se venda em cinco pardais por dois asses. Ah, um pequeno dinheiro, né? Entretanto, nenhum só deles passa despercebido diante de Deus. Olha, nem a venda de um pardalzinho que não vale nada. Deus deixa de saber. O que ele está querendo dizer? Deus vê tudo. Deus é onisciente. Deus sabe tudo. Onipresente. Está presente toda a parte. Não adianta eu querer esconder as minhas ações de Deus. O salmista, lá no Salmo 138, disse, se eu for lá para os altos das montanhas, se eu descer ao fundo dos abismos, eu te encontro lá. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tem mais pois. Mais valor tem de vós do que numerosos pardais. Jesus insiste nisso. O valor que a gente tem diante de Deus. Deus tem os olhos colocados em nós. Sabe da nossa vida. Acompanha a nossa luta. Entende? Quando a gente entende isso, a gente acredita nisso, a gente vive de acordo com essa realidade, a gente vive em paz. A gente descansa em Deus. Assim como a minha mão descansa nessa mesa, a pessoa que tem fé, pela fé, ela descansa em Deus. Entende? Jesus diz aqui, digo-vos, todo o que me reconhecer diante dos homens, também o Filho do homem o reconhecerá diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Olha que coisa impressionante. Impressionante. Jesus dizendo, aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante dos anjos de Deus. Olha, meus irmãos, isso é muito sério. Todo o que me reconhecer diante dos homens, não tiver vergonha de ser cristão, não tiver vergonha de dizer a doutrina de Cristo, que o mundo não quer saber de ouvir. porque a doutrina de Cristo é árdua, é a porta estreita. Então o mundo não quer saber. E o mundo zomba da gente. O Papa Bento XVI diz que nós devemos estar preparados para o martírio da ridicularização. Mas Jesus diz, todo o que me reconhecer diante dos homens, também o Filho do homem o reconhecerá diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Então, meus irmãos, peçamos a Deus essa graça, essa coragem da gente não negar Jesus Cristo, não negar as suas palavras, não negar aquilo que a Igreja ensina diante dos homens, para que também Jesus não nos negue diante de Deus e dos seus anjos. e assim por isso.